Oi gente, estou aqui no Pesca e Parque, pura natureza. Olha que beleza, gente. É ar livre, tá? Com distanciamento, máscara, tudo certinho, né? E uma delícia. E como vocês sabem, olha que lindo lugar, tem um restaurante ali. E aqui, gente, como vocês sabem, a Orquídea me chama, né? Aqui. Meu Deus, eu não resisto. Estou dando falenopsis aqui, ó, nessa árvore viva, como eu sempre falo para vocês, que elas gostam. E olha aqui o resultado. Que linda! Olha, gente, eu falenopsis. A árvore viva, ó, tá vendo? É uma árvore. Parece uma mangueira. Tá de flor. Ó, mas olha aqui. Voltando, eu falei, nossa, olha que linda. Tá vendo, gente? Ó, essa é uma rosa clarinha. E essa aqui, escura. bem enraizada. E olha o que que eles colocam. Eles amarram com um cordão, uma espalha aqui, né? Ó, de milho. um saquinho. Um saquinho também aqui. Um pouco de espalha. E amarra. Entendeu o topo que elas gostaram? Estão bem enraizadas. Elas estão um pouco amarelas, assim, por causa do sol. Elas pegam um sol aqui. Como vocês sabem, a flor nota o sol mais tarde. ele faz isso. Ela gosta do sol da manhã só. Ou mesmo, só com a qualidade, né? Ela já floresce. Mas aqui ela pega um sol meio quente. Olha, tá na árvore inteira. Ó, aqui também tem outra. Amarela. Olha que bonitinho. Eu falei, nossa. Eles puseram, tô demais, pra gente buscar a bosta diferente. Olha, em torno da árvore toda. Aqui tem outra de botões. Olha, que vai ser um rosa escuro, porque tá bem escuro os botões. Olha a quantidade, gente. Aqui, ó. Essa aqui nasceu. Olha essa aqui. Aqui eu falo também pra vocês, ó. Quase que ela surgiu das raízes, né? Porque foi lá, ó. Bem de onde eles cortaram. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Cortaram aqui as hastes e ela brotou aqui embaixo. Tá vendo? Então, aqui também tem outra haste. Aqui, ó. Outra haste floral. Aqui é outra haste. E aqui essa beleza também. Olha que linda, gente. Que maravilha que está essa. Todas florenotes, olha. 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 Que lindo. Elas adoram árvore. Desculpa. Árvore viva, né, gente? Olha. Adoram árvore viva. Porque aqui, né, tem água, truidade, ar. Tem tudo, né? Tudo que elas gostam. E tá lindas. Olha como está. Como estão, não? São vários. Olha. Árvore toda. E olha o enraizamento que eu falo pra vocês. Olha. Olha o enraizamento que eu falo pra vocês. Deixa eu ver. Olha. Olha, fica com certeza. Olha que beleza. Tá vendo? E tá breve, gente? Ó. 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 Nós inteira, vamos colocar. Ó. Ó. A testa a daro, né? Porque vai vim outra haste. o céu não secou né aqui ó, outra haste gente, olha aqui ó outra haste aqui no meio aí tá vendo aqui já pega menos sol a folha tá mais verde tem uma haste ali ó que bonitinha, vi agora, não tinha visto que gracinha ali tem folhinha nova, linda aqui ó, folha nova gente, aqui ó, pura natureza né então é tudo que elas gostam né ó, vou mostrar a distância pra vocês tá vendo? todas as raízes, aqui ó olha o arrozamento dessa tá vendo? gente, eu tô rodeando a árvore pra vocês verem que é numa árvore só tem essa quantidade de falenoxes tá muito linda né e aqui é tão gostoso quando a gente viríamos hoje nessa aqui deu duas horas só bom nossa aqui é muito lindo valeu passeio e como eu falo pra vocês as okides me chamam né porque eu tava caminhando aqui perto do lago né é um peço que paga mas muito, vou mostrar pra vocês muito bem organizado vou mostrar pra vocês e lá tem outras aves com orquídea também gente só que eu vejo aquela ali que eu vi agora olha lá gostoso o lago né as pessoas pescando olha 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 muito bom mesmo muito lindo é tem muitas outras artes aqui como aqui quando eu fui enxergando eu já alistei umas pedras ali olha que lindo ali olha 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 vou agora desfrutar dessa natureza aqui porque viemos fica um pouquinho longe de casa não tem muita palmeira ali plantada pronto não esqueço de vocês tô sempre registrando no lugar que eu vou saio pouco mas quando eu sair eu gosto de mostrar pra vocês olha ela ventando e eu vou lançar ai que lindo né olha só que tem essa tem essa aqui amarela e tem as outras é muita coisa então é isso gente com Deus eu queria mesmo registrar o momento por alegria né mesmo passando pelos momentos que estamos mas com com cuidado né álcool gel máscara a gente vai levando né se Deus quiser tudo isso vai passar aqui fica com Deus tudo de bom se cuide viu e se inscreva no canal brincando e ganhando mas desculpa gente brincando e ganhando é o outro canal meu é brincando e ganhando pelúcia é outro canal esse aqui é o efe de Deus viu então é isso eu como sempre não abandono as arquídeas não muitos inscritos até me perguntam por que eu não estou postando posto sim gente aqui eu estou saindo pouco viu mas eu posto eu gosto demais todo mundo sabe e onde eu vou que tenha aqui eu estou com a chance de aproximar e filmar para vocês então é isso fiquem com Deus tudo de bom tchau